Eu sei o que elas querem, bem, acaba com a gente, bem, acaba com a gente, bem, essas vites mentem, bem, acredita nelas, bem, como que isso aconteceu, ontem eu te chamo a roja, hoje eu te chamo de isso, agora eu vou te... Segunda batalha da noite, do rap versus Tavim, do rap começa, é isso? Tavim começa, é 30 segundos, e quem quer batalha boa, grita sangue! É só um ser de um apesado da tribo que incendeia em seu batalha, talvez, 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 pode ir pra muleque, só que eu vou chegando fazendo a vida, eu amassimo do rap, eu colo seu coração com durex, então pode ir pra que eu venho rimando com a mordida, minha mordida é do rex, então pega nessa fita que eu falo na liga, Tá ligado, né meu mano, minha rima, desce de gargalo, cê desce no ralo, porque cê é bosta, não encosta, né moleque, que agora eu vou chegando, é sem tiro nas costas, na frente, na cara, é bala, desembola, não enrola, que tá viva chegando, eu te manda de volta pra escola, vê se cê aprende a fazer RP, ou se não vou vir na batalha, é pra ensinar você, então pode ir pra mim, mano, que eu chego, agora nessa fita, tá ligado, né meu mano, é um aconchego, Então pega agora que eu vou fazendo a rima vó, essa é a parada, se liga, aqui que vó, não, vou dizendo no beat, olha esse muleque, como eu chego, é hit, então pode ir pra minha mão no intuitivo, mesmo com a pandemia, na tweet, cê apanha, áudio. 30 segundos do rap direito de resposta, certo? Responda, filha! Aê, assim que eu faço o verbo, se você não entende, o rap faz da mente o universo, você engrou sua voz, eu achei isso um recado, engrou sua voz gigante, mas não tá engraçado, brother, sabe, você falou que é rex, só que seu freestyle por aqui não é de T-Rex, acho que no freestyle agora não é rex, porque sua cabeça, putz, bom, eu vou mandar em sedex, aê, assim que a gente faz, se você não entende, minha escola sempre é do racionais, Aí, amigo, eu respeito quem chegou agora, mas respeita a nossa antiga, o espaço que cês adoram. O que eu tava, essa mão tá aparecendo aí, o que eu vou fazer aqui agora? Ah, muleque, palmas pra essa batalha! E que isso? Davi atacou, do rap respondeu, galera de casa, esse é o momento que vocês participam, votem aí em quem vocês achou que levou esse primeiro, fechou? Valeu, valeu! Vai colhendo, né, mano? Aí vai colhendo, não é que tá como, não, né, velho? Cê é louco, tio! Galera de casa, foi com o Tavim, aê, todo mundo que tá no 321 aqui, barulho, bora as rimas de Tavim! Do rap! Galera do 321 foi com o do rap, Lauro, Tavim, 1x0, cedo, do rap terminou, do rap começa! Passa! Ai! Da comigo, da comigo! Faz a pose! Nota o flash! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei, ei! Faz a pose! Vai no flash! Bata esse cara no trap, bata esse cara no trap, ok? Ae, torrado e vou matar logo o cara no trap Só que eu faço rima e o meu nome é outro rap Na verdade eu não vou matar o cara no trap Só para o beat trap que eu vou matar o muleque Mas você falou que a mensagem é fazer rap Só que o tabinho nunca foi original Eu acho que você aprendeu rap com sítio Então eu concordo sítio pra ver se você vai pro nacional Droga, eu falei que não vai, então tô tranquilo Tô fazendo rima e aqui a casa não cai Meu segurança por aqui sempre é minhas palavras Pra você na batalha, seu segurança é seu papai Porra, tô fazendo rima, se você não entende Agora sim vai perder sua noção Porque sua segurança é eu, seu pai pai Que rimata é com wi-fi, mas se atorga a conexão Brother, assim que a gente faz Você não entende que no rap sempre eco o monitor É que isso daqui nunca foi um roteador Eu vou te matar, só que eu vou te rotear, amor Eeeeee... Fala puta! Uh! 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 Oh! Sei que foi deu conexão com rap Sabe né mano que eu faço o free Sempre é de conexão A sua é 4G, a minha BID Vende né mano como eu vou chegando Tô fazendo agora a improvisação Meu segurança não é meu pai Igota que zulusão, pega a visão Cê tá ligado, né mano, que eu chego no improvisado Uma voz bosta, eu tô engraçado Baixa aqui meu sapato, tá engraxado? Aê! Pode ir pra moleque que eu vou chegando agora, tá ligado? Eu faço som, cê nasceu sabendo rap Mas eu aprendi porque isso aqui é esforço Nunca foi um bom, pega essa visão Mano, você falou do Cid só quando eu for pro nacional, cê só fala do nacional Quando na seletiva o canti não te tirou na semifinal Êêêêêêê! Eita porra! Segundo round de pesadíssimo do Rap atacou, o Otávio respondeu 30 segundos, molecada Vocês aí decidem! Uhul! Amigos, tudo está caminhando para a desgraceira original No final, o mundo vai acabar. Aí, família, a galera de casa foi com do Rap, certo? Meu Mano Lauro, quem levou o segundo round? Terceiro round decretado aqui, quem começa? Do Rap começa, 4-2-2-2. DJ Lil Tissi! DJ Lil Tissi! General de casa vem com nós, vem com nós! Eu quero um pra um, eu quero um pra um! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, Gritem RIP! 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 Se vocês amam essa cultura, que é de improvisação, Não brinca ele! NÃO! Ele! NÃO! Aê! Tipo assim, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Aê! 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 Quando o cante não me tira logo na semifinal, Só que você não entendeu que hoje tá facinho, Tirou na semifinal, no outro ano eu logo fui campeão, Só fala de seletiva quando chega em falar de mim, Assim que eu faço vou dar o papo pra tu, Pra mim eu faço rap e meu vulgo é o tu, Aê! Menor! Cê não faz rap então se acostuma, Só fala de seletiva quando chega em alguma! Pode falar mas eu falo pra tu, Se liga mano cê parece o Zé Curupu, Quando eu chegar na seletiva eu falo pra tu, Saí do interior cheguei aqui pedei a RIP! 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 Porra! Cê quer falar de seletiva mano? Cê sabe tá ligado e agora que não acaba, Minha quinta batalha foi seletiva daqui, Quando eu vence os monstos vindo lá de Piracicaba! Falou de hip hop e tudo pode pá, Só que agora eu faço a minha rima em cima desse bombeb, Como ganha o nacional cê perguntou polícia, Agora pesquisar no Google como ganha tudo rap! Tá ligado pai? Só que eu chego agora nessa fita, Aqui cê cai, Por isso você só faz média, Isso eu sei! Decorado é só sair e pesquisar na Wikipedia! Não é o Wikipedia, Pode falar não proceder, A informação que eu trago o Wikipedia nunca vai trazer, Assim que eu vou fazer, Por favor não dá sua crazy, Seu medo foi confundir o rap com o Breezy! Pode falar mano só que eu vou dizer, Agora aqui mano eu vou fazer o proceder, Confundi você com o Breezy agora sem caô, O Breezy chegou na final do nacional, E cê nunca chegou! Eu nunca cheguei, Mas dou um papo pra tu, 2019 campeão regional no Prajaú! Ae meu parceiro, Por aqui vou te explicar, Você nunca chegou lá, Se contente com a BDA! Fode pra moleque só que eu vou fazendo, É nessa fita mano agora desenvolveu, Se contente com a BDA, sujeito homem, Para de guspir nesse prato que cê come! Fala papai! É isso que o Brasil gosta! E aí galera de casa, Já tá na tela, Você participa, Clique aí no MC que você acha que mandou melhor, Poucas ideias, Hoje estamos com Júri Triplo, Vocês de casa participam, O pessoal daqui do 321 participa, E o Lauro diretamente do Paraná, Está aqui também pra jurar a batalha de hoje, Fechou? É exatamente esse formato, O formato teste, Para um futuro aí, Próximo, Quem sabe, certo? Galera de casa, Foi com o Tavim, Ok, Vamos com o Lauro, Lauro quem achou? Quem se achou que pegou? Do rap galera, Aqui no 321 vocês agora, Então, ó, Com a responsabilidade, hein? Fala pra vocês, Paro do Paranázima de Do Rap! Tavim! Mas não pedir mão, Só dá pra escolher um só, Não é sério, Vamos do grito de novo? Parou pro do rap, Tavim! Tavim, 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 Ele quer contar a mão, Ele tem direito de contar a mão, Ele sabia que ia cair nas mãos, Vamos lá, Mãos pro do rap, Uma vez, 11 a 6, Do rap, Próxima fase! Vamos aí pro Dali, família! Como que isso aconteceu, Ontem eu te chamava de amor, Hoje eu te chamo de ex, Eu sei o que elas querem ver, Acaba com a gente bem, Acaba com a gente bem, Essas beats mentem bem, Não acredita nelas, baby, Como que isso aconteceu, Ontem eu te chamava de amor, Hoje eu te chamo de ex, Tavim,